Já estou com o relatório pronto pela aprovação, relatório de autoria do Danilo Forte, que transforma em patrimônio imaterial do Brasil a caminhada com Maria, que é uma tradição não só no Ceará, mas em vários estados brasileiros. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Faço a leitura do item 16, a sua emenda. Projeto de Lei da Câmara nº 100 de 2012, terminativo, declara a caminhada com Maria, realizada no dia 15 de agosto em cada ano, no Santuário de Nossa Senhora e da Asunção, Barra do CH até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, Estado do CH, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Vamos à votação. O senador Mozarino está aqui ao lado, diz que também votará. Ângela Portela, como vota? Com o relator. Paulo Paim, com o relator. Rodolfo Rodrigues? Com o relator. Inácio Arruda? Voto conhecido, Sr. Presidente. João Capiberib? Com o relator, Sr. Presidente. Romero Juca? João Alberto Souza? Com o relator. Álvaro Dias? Com o relator. Maria do Carmo Alves? Com o relator. José Agri Pino? Com o relator. Armando Monteiro? Com o relator. Valdir Raup? Com o relator. Flecha Ribeiro? Com o relator. Aloísio Nunes? João Vicente Claudino? Com o relator. Mozarino do Convocante? Com o Oswaldo Sobrinho? Com o relator. A matéria foi aprovada. Viu que deu certo? Tchau.